Mais um golo do Guarim, hey, outro golo do Guarim, mais um golo do Guarim, hey, outro golo do Guarim, mais um golo do Guarim aqui, acabou de marcar para ti, Guarim, Freddy Guarim. Lá vai ele com a bola, lá vai ele cheio de pica, lá foi ele para o golo, é o Droguá da Caparica. Varela! Rames Rodrigues, toda a Colômbia a ver, Rames Rodrigues, e ele sempre a correr, Rames Rodrigues, as redes a tremer, Rames Rodrigues, Rames Rodrigues! Marca, marca o que marca um golão, viver sem golos não presta. Marca, marca o que marca um golão, e pões o Drogão em festa. O que porta? Ele custou a chegar, mas não para de marcar, golo em golo ele já está a encantar, é o Cleber, é o Cleber, é o Cleber! É o Cleber, é o Cleber! Obrigado.